Tá ficoando, minha mãe Mel Sotomi, né, Mel? Vai dançando, ela vai te fumando Uma beijinha, menina Vai dançando, ela vai te fumando Eu beijinha 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 Ei, filha da puta Assim não Vai dançar Vai dançar Você vai dançar Eu beijinha Você vai dançar Vai dançar Eu beijinha Eu beijinha Eu beijinha Você me deixou E agora Eu beijinha Eu beijinha Para, rã Para, rã Para, rã Olha, neném do papai Meu flor Que coisa linda De papai É Olha, minha flor Olha É a mochinha De papai Aquele beijo Não é Não é Não é o que? Eu só gosto da minha mãe Eu beijinha Eu beijinha Ele vai te ver Eu beijinha Meu amor Eu beijinha Meu amor Pai! Eu não quis ir, amor! Pai, vem quando eu te coloco! Pai, vem quando eu te coloco! Vai lá pra lá agora. Agora! Música E não quero gritar! Tá certo, dá esquina Não quero mais brincar, brincar de amuleta Tá certo, dá esquina Mel, ô Mel Eu vou saber que o Mel já tá grandinho Eu quero você me enrolar Eu vou saber que o Mel já tá grandinho Eu vou saber que o Mel já tá grandinho Eu quero mais brincar, brincar de amuleta Eu quero mais brincar, brincar de amuleta Eu vou saber que o Mel já tá grandinho Eu vou saber que o Mel já tá grandinho Eu vou saber que o Mel já tá grandinho É sexy, é sexy